A Biblioteca Container foi estruturada pela ULOG para o CI professora Hermelinda Potter Custódio. Foi a forma que encontramos de retribuir a cidade de Itajaí, onde fica localizada a matriz da nossa empresa. No interior do container estão mais de 2 mil títulos infantis, arrecadados pelos colaboradores da ULOG e a comunidade escolar. O propósito foi estimular o gosto pela leitura entre as crianças e suas famílias, com títulos infantis e de pesquisa. Até o ano passado, a unidade tinha somente dois caixotes de livros na sala dos professores. Então, através da diretora Alessandra Justi Soares, recebemos a solicitação deste projeto. Hoje, tem uma biblioteca nova e equipada com livros infantis para estimular o gosto pela leitura. A falta de acesso aos livros não pode ser impeditivo ao estímulo da leitura. Acreditamos que a educação é a principal ferramenta para a construção de uma sociedade mais sólida e desenvolvida. Com o apoio de diversas empresas parceiras que acreditaram nesse sonho com a gente, montamos e desenvolvemos este projeto. A ULOG desenvolve várias ações relacionadas à leitura, como, por exemplo, a criação de um gibi que foi desenvolvido para as crianças, que fala sobre a importação, a exportação, o mundo do comércio exterior. Esses gibis foram desenvolvidos e foram distribuídos em várias escolas da cidade de Itajaí. A ULOG está muito feliz por esse projeto da Biblioteca Container, nessa escola, ter sido escolhido entre os 10 projetos de destaque no selo social.